Primeiro, a previdência é o principal. Como é que resolve a previdência? Então tá, a gente tem... Quantos filhos você tem? Eu tenho dois. Então, você tem que ter... Você tem quantos filhos? Um. Eu tenho quatro. A gente tem que ter pelo menos três filhos cada um pra ter força de trabalho. A gente tem uma geração... Não temos tempo pra isso, Pablo. Calma, filho. A gente tem que falar de hoje, não. Previdência não é pra hoje, não, amigo. Não temos tempo pra isso, irmão. Você tem um, né? É. Agora imagina a galera que não tem filho. Agora imagina os filhos de hoje que não querem nem estudar nem trabalhar com a geração neném. Pera aí, Will. Não vai dar tempo o nosso filho crescer. Vai quebrar antes, irmão. Ô, meu Deus. O que quebrar, amigo? Vai quebrar antes a previdência, irmão. Vamos falar. Tá, pera aí. Calma aí. Olha só, pensa comigo. Não é minha tia, não. Deixa eu explicar agora. Pera aí. 760 bi previdência. Poucos anos atrás era 530 bi. Já foi pra 760. Você sabe por quê? A população tá envelhecendo, ué? Não é só isso, não. É uma fórmula do tamanho dessa mesa. E é corrigido pela inflação. É a fórmula do tamanho da mesa. Vou te explicar. Vai lá. Entra um cara e fala, vamos colocando gente aqui. Ah, vamos fazer o reajuste daqui. Deixa eu te falar. Você aí citando o que você falou, de 200 bilhões na sua conta. Porque eu não certifico essa conta aí ainda. Tinha que ser de cima pra baixo. Só que é feita de baixo pra cima e vai ter que ser sustentado. Vamos lá. Por que que não quebra do jeito que você fala, igual a tia do WhatsApp também fala? O Brasil não tem dívida externa. Lá tem arrolado 360 bilhões adiantados. Isso mostra quem é o Brasil no cenário internacional, financeiramente falando. Quando você fala, vai quebrar, a gente saca um pedaço desse dinheiro e refaz dívida em cima disso. Eu digo que vai quebrar, vai estourar o teto. Agora, sim, mas deixa eu te falar. Você sabe o que o Lula tá falando? Que vai romper o teto. Mas você sabe por que que ele tá falando isso? Não, mas sabe o que que é, cara? Como administrador, é muito bom o teto. Só que o problema é que o Brasil não consegue romper com o teto agora desse jeito. Não consegue. Eu não tô falando aqui. O Papo tá falando que vai quebrar o teto. Vou te falar uma coisa. Tem que ter uma habilidade gigante. Tem que ter uma disposição impopular pra você resolver esse problema. Eu também acho. O cara que quer reeleger com o Bolsonaro não dá conta. Não dá conta. Governou dois anos sozinho e não fez nada. Agora, o que que fez? Toma aqui o orçamento. Entregou pro relator, meteu... Tem deputado, tem 400 milhões de reais de emenda. Nunca visto na minha vida. Passou de 11 bi pra 35 bi. O quê? As emendas parlamentares. Porque ele meteu... Você é amigo do rei? 16 bi é só de emenda do relator. Você é amigo do rei? Agora vamos resolver o problema do país. Sem doideira. Tem uma fórmula no tamanho da mesa. Esquece a fórmula. Nós precisamos de abrir 10 milhões de empresas. Vou te falar o porquê. A grosso modo, na continha do padeiro. 50 milhões de novos empregos. A gente tem 12 milhões de desempregados. O que que a gente tem que fazer no país? Quando eu te falei em infraestrutura, dá conta de fazer isso. Precisamos de 2 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Eu não vou governar o país por 10 anos. Mas tem que ter um projeto de Brasil. Não eleitoreto. É lindo esse plano. É lindo. Tá, mas deixa eu terminar, velho. Só que não é aplicável, irmão. Deixa eu te falar. Como que não é aplicável? A gente abre um ponto... Peraí, peraí, peraí. É autolimitável esse teu plano. Então peraí só um pouquinho. Deixa eu explicar isso. Você sabe quantas empresas... Depois deixa eu explicar o que é autolimitável. Você decorou um monte de número aí. Você sabe quantas empresas são abertas por ano no Brasil? 1,6 milhão. De 1,4 a 1,6. Cara, 87% dessas empresas fecha até o terceiro ano. Você disse. O Brasil não é empresarizado. Temos 19 milhões de empresas. Alguém fala, ele é tarado em empresa, ele quer abrir empresa. Não. Eu vou perguntar para o Vilela. Se a gente fechar todas as empresas do Brasil, vai acontecer o quê, Vilela? Desemprego. Desemprego? Não tem país, moço. É, sim, claro. Você é uma empresa. É. Você também tem empresa. Eu tenho 26 empresas. Agora imagina o país inteiro. Rural, industrial. Acabou. Acabou o país, certo? Se isso, de fato, faz acabar com o país, a gente acabou de deixar o governo federal nu. O governo federal não tem grana, mano. O governo é tomador de imposto. Isso. Onde está a solução? Eu tenho que olhar para a câmera e falar para você. A solução não está no governo. A solução está em usar o governo e a disposição política para empresarizar o país. Eu vou falar por quê, aí você pode falar o que você quiser. Em casa, ninguém ensina a ser empresário. Na igreja, com 80% do povo vai na igreja. Não ensina a ser empresário. No ensino infantil, não. No ensino fundamental, não. No ensino médio, não. Na graduação, não. Mas peraí. Você fez administração de empresa? Não. Cara, quem fez administração de empresa não aprendeu a ter empresa. Aprendeu a ser funcionário de empresa. Isso. Ou seja, na nossa escala educacional, não existe empresarização. Se eu provei para você, é só lógico. Tirei 19 milhões de empresas, a gente vive no caos, vive no inferno. Por que a gente não abre empresa? Como é que resolve o problema de previdência? Nós precisamos, nós vamos envelhecer essa nação, porque o povo caiu no conto de não querer ter filho. Eu vou ter mais um. Nós vamos ter cinco. A gente tem quatro hoje. Deus abençoe. Sabe o que acontece? Força de trabalho. Só que aí o que acontece? Tem 100 milhões de pessoas com carteira assinada. Tem uns 35 a 40 milhões de empreendedores, que são raladores. Tem uns 5 milhões de investidores, que também se confunde no gráfico. Onde eles estão? Eles estão flutuando entre trabalhador e empresário. Cadê o resto? Aí a gente tem 35 milhões de aposentados. Cadê o resto? Não tem um cara impopular para falar assim, vamos pegar aqui agora e falar para os banqueiros que eles vão ter que tirar uma parte disso para corrigir o problema. e mandar para a Previdência. Cadê os caras que têm coragem de falar isso? Eu não vou falar o nome do candidato que tem coragem de falar. Eu tenho coragem de falar. Vai mexer no privilégio dos bancos? O que é isso, amigo? Deixa eu te falar. Nos Estados Unidos tem 10 mil bancos. Aqui no Brasil tem 150 registrados.